Olá, boa noite. O pai do século XXI. O panorama de hoje presta homenagem aos homens que se dedicam aos filhos. Vamos analisar o novo perfil das famílias e as mudanças de comportamento dentro de casa. A dedicação a atividades até pouco tempo consideradas femininas. O papai coruja que está compartilhando na internet a sua experiência. E a decisão de encarar a paternidade depois dos 50. Veja também, mau tempo prejudica operações no porto de Rio Grande e deixa em alerta. Estudantes da capital protestam contra o fim da gratuidade na segunda passagem. E ainda, as dicas de cultura e gastronomia para aproveitar o final de semana. Uma embarcação está desaparecida no litoral sul do estado. Equipes da Marinha fazem buscas para tentar encontrar o barco de pesca com sete tripulantes. Essa embarcação tem inscrição em Laguna Santa Catarina. Uma zona de alta pressão no litoral gaúcho provoca desde ontem uma forte ressaca e ventos fortes. Em Rio Grande, ondas de mais de 4 metros e ventos de 80 km por hora prejudicam o funcionamento do porto. A movimentação de navios está suspensa por tempo indeterminado. A expectativa é de que até domingo a zona de pressão em alto mar comece a se dissipar. Mas até lá, ondas de até 7 metros e ventos de 100 km por hora não são descartados no litoral sul. A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para que todos evitem a pesca e esportes náuticos. Caso necessário, as nossas equipes estão de prontidão, maquinário. E bem como todas as cadeias da prefeitura, os segmentos, as secretarias estão de prontidão. A gente acredita que ao longo do percurso isso vai se dissipar ao longo do percurso e diminuindo a sua intensidade. A gente torce também para isso. E de acordo com a Marinha, segue o alerta de mar agitado e ressaca do Chuí até Laguna, em Santa Catarina. A previsão é de ondas que variem de 4 a 7 metros. Vamos ver então o que mais se espera no tempo para este final de semana. Segundo a previsão, serão dias bem molhados. Uma frente fria chega ao estado, provocando chuva já amanhã no sábado. No domingo, há risco de temporais no centro-sul. E na região metropolitana e lá na serra, não chove. Os dias vão alternar aí pancadas de chuvas com momentos nublados de tempo fechado. As temperaturas serão pouco mais baixas no domingo do que amanhã, mas seguem agradáveis. Em São Borja, elas ficam entre 19 e 25 graus. Em Santa Cruz do Sul, entre 15 e 23. E aqui na capital, os termômetros ficam entre 13 e 20 graus. E foi-se o tempo em que ser pai era apenas o provedor da família. Aquele personagem que sai de casa para trabalhar e pouco se envolvia com as mazelas do dia a dia da casa e dos filhos. Hoje, as responsabilidades estão compartilhadas e, em alguns casos, até invertidas. Primeiro foi a troca da fralda, regada a muita folia. Depois, na cozinha, o pequeno espera enquanto o pai faz a papinha. É que o Lourenço já está completando quase sete meses e as frutinhas estão no cardápio, que exige alimentação a cada três horas. No todo, é trabalho duro para quem é pai de primeira viagem. Mas sabe que o Willian até venceu algumas dificuldades com a chegada do filho? Antes de ter bebê, né? Eu tinha aquela coisa, eu tinha medo de pegar o bebê no colo, assim. Eu tinha medo até de fazer o cheirinho, assim. Sabe aquele cheirinho de fralda mijada? Ah, eu falei, ah, não, não, não. E eu acabava até meu filhado, assim, nem pegava muito. Só que quando vem um bichinho desse aqui bonito, que é teu, que está acompanhando, assim, desde o início, sabe? Lá na gestação, na hora do parto, não tem fedor que te deixe longe. Não tem. Mas espera aí que faltou explicar um detalhe. Não é porque o dia é dos pais que o Willian está fazendo o básico da rotina do Lourenço. Na casa dele e da Mônica, é assim. É o Willian quem cuida do bebê a maior parte do tempo, nestes primeiros meses, antes de ele começar na escolinha. A decisão do jovem casal levou em conta o momento profissional dos dois. E a certeza de que ambos se completariam, independente de quem ficasse em casa. O Willian é muito parceiro, assim, ele cuida muito bem do Lourenço, ele é bem brincalhão, ele se preocupa bastante com a alimentação. Então, assim, não tem problema nenhum pra mim, assim, preocupação, sabe? Ai, será que ele está fazendo o que eu faria? Jamais, assim, né? Ele é... acho que... eu até brinco que ele só não amamenta porque não tem seio, né? Mas ele faz de tudo, assim, com o Lourenço. É um paizão, um paizão mesmo. Mas as pessoas ainda estranham quando é o pai que vai ao pediatra, ao parque, ao posto de vacinas. Todo mundo espera que o bebê esteja com a mãe e o pai esteja trabalhando, né? E quando acontece algo diferente, que nem eu vou levar pra vacinar, alguém vai... Ah, é tu que tá levando, cadê a mãe? É guarda compartilhada, vocês são separados? Não, é que a gente procura compartilhar mesmo, né? De ir no mercado, de trocar fralda, de levar ele pra passear, levar ele pra vacinar. A experiência é tão intensa que a família resolveu compartilhar. O William e o Lourenço gravam vídeos para o canal Sou Papai Coruja, no YouTube. Olá, pessoal do Coruja! Eu aqui, o Lourenço, estamos gravando esse vídeo mais que especial, né, pessoal? E também postam fotos e ristores no Instagram. É a rotina de uma família moderna que todo dia se redescobre. De vez em quando, durante a semana, assim, quando vem dar um... Cai a fichinha, a gente fica assim, né? Ai, eu tenho um bebê que tá ali me esperando, depende de mim, né? E isso trouxe pra mim, assim, uma proximidade muito grande com a minha família, né? Parece que a gente começa a dar mais importância pras pessoas que realmente são importantes pra nós, né? Aqueles amigos que sempre foram muito próximos. Parece que tudo isso fica mais sólido, fica mais maduro, né? Até na profissão, nos cuidados dentro de casa com a mãe, com tudo, tudo muda. E neste panorama especial pelo Dia dos Pais, nós estamos recebendo alguns papais que vão dividir com a gente as suas histórias. Estão aqui comigo agora o Pedro Oliveira, que é pai da Ana, e o Alex Finger, que é pai do Guilherme. Você de casa, se quiser participar, mande a sua mensagem pra gente através das nossas redes sociais. Os contatos estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, Pedro, tu também compartilha aí a tua experiência como pai nas redes sociais, né? Como é que funciona aí a Ser Pai? Então, o projeto Ser Pai, ele nasceu de uma necessidade, que eu descobri que existia. Quando a minha mulher falou que estava grávida, eu fui pra internet, né? Pro Google, procurar o que tinha sobre paternidade. Então, eu descobri diversos blogs sobre maternidade, mas nada focado no pai, né? Existiam algumas coisas, ainda tinha o Papo de Pai, que hoje é o maior site de paternidade que tem. Ele estava ainda começando, engatinhando. Então, eu resolvi criar uma comunicação direta com os pais, né? Falar sobre o que um pai pode esperar, tentar ser um catalisador de informações para esse pai poder estar bem informado para tomar as decisões que ele precisa no dia a dia. Sim. Então, na verdade, tu foi descobrindo o que era Ser Pai enquanto tu fazia, né? Eu até hoje não sei o que é Ser Pai. A Ana está com quanto tempo? É cada dia. É, cada dia a gente vai descobrindo uma novidade. A Ana está com um ano e nove meses agora. E cada dia é uma experiência nova, é uma descoberta dela que acaba sendo uma descoberta nossa. E uma ida ao parque, né? Que a gente faz quando é criança, se torna uma grande experiência. Porque, querendo ou não, a gente consegue voltar a brincadeiras básicas que a gente tinha antigamente e que depois, com o tempo, a gente vai perdendo, né? Sim. Bom, Alex, tu já é pai do Guilherme há sete anos, né? Oito anos. É, o Guilherme fez oito anos agora em 4 de julho. Sim, e há um ano tu ficou viúvo, né? É, há um ano e quatro meses. E se viu nessa situação nova. E o que mudou desse tempo para cá aí na tua relação com ele? Eu sempre fui um pai muito presente. A minha esposa, nós dois, sempre compartilhávamos muito as coisas, assim, de tudo. Então, a gente ficou grávido, né? Então, para mim foi uma coisa, assim, foi muito brutal, assim, foi muito rápido. Foi de um dia para o outro e... Então, eu me vi sozinho, né? Na realidade, a gente tem as pessoas que nos ajudam. A avó do Guilherme, né? A mãe da minha esposa, né? São pessoas que participam da vida do Guilherme ativamente. Infelizmente, porque eu também tenho que trabalhar, né? As aquelas coisas. Então, mas assim, eu sempre fui um pai muito presente. Então, assim, eu acho que essas coisas são coisas de Deus, assim, né? Sim. Que vão acontecendo e que a gente... Enfim, eu estava um pouco preparado, mas é aquela coisa, né? Eu até perguntei para alguns amigos, assim, quantas calcinhas ou quantas cuecas tu acha que teu filho tem, né? Porque isso são coisas que a gente... Não é uma questão de machismo ou coisa assim. São coisas que as mulheres se dedicam mais do que a gente nessa parte. Então, assim, eu sempre fui muito de acompanhar tema, fui muito de... Que nem tu falaste antes de pediatra e coisas, né? Eu sempre estive em pediatra, eu não faltei. Eu acho que a nenhuma consulta do pré-natal, a nenhuma consulta do Guilherme, eu acho que uma ou duas, talvez, porque realmente eu não pude. Mas são coisas, assim, que mudam completamente a tua vida, né? De um dia para o outro, eu tinha que me preocupar se ele tinha uniforme. A criança nessa idade vai gostar bastante, porque a cada seis meses a gente troca o guarda-roupa, isso é uma coisa ótima, assim, né? Ainda tem alegoria, né? Então, ela vai adorar isso, porque a cada seis meses... E essas são descobertas que é no dia a dia. Dia a dia, sim, são... De certa forma, assim, como o Pedro com a Ana, o Guilherme também, nesse período aí de um ano e quatro meses para cá, te ajudou, né? A superar tudo isso e aprender. Não, eu acho que foi fantástico, assim, e sem ele, não sei o que teria sido, assim, ele foi meu parceiro em todos os momentos, né? Tem momentos que a gente, que ficávamos só nós, né? Foi um momento de um luto muito forte, foi muito triste, muito sofrido. Com o tempo, as coisas vão se ajeitando, né? As coisas vão se alinhando de novo, assim, né? E ele foi um... Foi um parceiro, assim, foi o meu esteio, foi o que realmente me fez acordar de manhã e levantar. Sim, continuar, né? Porque... Sim, sim, é um trauma muito forte, né? Para nós. É, foi algo... Muito difícil, assim, muito difícil para a gente. Bom, e a gente fala aí de como a sociedade vê esses pais, né? É estranho quando está no pediatra, é estranho quando leva no parquinho. Tu estava contando que as mães não te colocam nos grupos de WhatsApp, né? Não, não. Quer dizer, pelo menos não pensam em ti no primeiro momento, né? Não, é, exatamente. Isso acontece, né? São coisas que... Ah, as pessoas também, às vezes, até ficam meio sem jeito, né? Sim. Porque dizem, ah, tu me passa o telefone da mãe do Guilherme para eu botar ela no WhatsApp. Eu disse, não, eu sou viúva e tal. Ela sempre disse, ah, me desculpa, mas é que não tem homem nenhum no grupo. Então, eu disse, não, não tem problema. Já está te acostumando. Me passa o principal, assim, tá bom? Até porque, senão, tu fica em grupo, escutando o dia inteiro e apitando o teu telefone, né? Está aí de um relatório toda sexta. É, eu digo para ela... Homem tende a ser mais prático, né? Exatamente isso que eu falei para ela. Não, a gente é mais prático. Então, assim, me passa o principal de vez em quando e está bom, né? Não adianta, não... Tem dessas coisas que, no fim, dá até para rir, né? É, é que tem coisas que não adiantam, né? As pessoas também não... Não tem como adivinhar. A situação, às vezes, fica chata, fica desagradável, mas... Enfim, é uma situação que se apresentou. Realmente, agora, tem que tocar o barco aí, né? E vivendo. E a gente vê que ele é um pai participativo, porque em nenhum momento, mesmo, quando estava falando de antes, tu falou a palavra ajuda, né? Sim, é verdade. Porque pai não ajuda. Quem ajuda é a tia, é a avó, é a amiga... Pai faz o seu papel, né? Pai é pai. Pai é parceiro, é companheiro. Se é um outro homem ou se é uma mulher, tanto faz. Mas tu é parceiro, né? Pai é pai. Esse papo de ajudar não está com nada. Não, não, é... Isso foi uma coisa que eu sempre... Né? Isso tem que ser, não adianta, né? Eu já sou há mais tempo que tu, né? Então, assim... Bah, é que nem falou da fralda ali, né? Foi as primeiras fraldas, os banhos. Eu dei banho no Guilherme desde... Assim, foi aquela... De cair o... O umbigo. O umbigo ali. Eu é que dava banho de chuveiro nele. Pouquíssimas vezes usamos banheirinha. Então, eu dava banho, segurava ele no meu braço, dava banho de chuveiro nele o tempo, todas as vezes, praticamente. Sim. E tu sabe que essa questão do banho é muito interessante, porque a criança está no útero, lá no líquido, né? E o momento do banho, eu acho que todo pai deveria dar o banho, porque é o momento que tu está levando de novo a criança para a água, para aquela água morninha, que seria como uma volta para o útero, mas em vez de estar com a mãe, ela está com o pai, né? A gente está mostrando umas imagens ali, inclusive, Pedro, do teu canal, né? Esse aí é o Cauê, um grande amigo meu, que teve gêmeos. E ele que me ensinou a trocar fralda, a dar banho, a dar mamadeira. Isso foi antes de Ana nascer. E daí, o bom é que de gêmeos ele ia fazendo num e eu ia testando no outro, né? Já ajudava e já aprendia, né? Olha, eu... Aquela coisa, quem não tem, sempre torce. Pá, bem que podia vir gêmeos, daí, de repente, a gente já... Era uma produção só, né? Pá, eu admiro. Quem tem gêmeos, olha, é um... Trabalho dobrado, né? Eu tenho uma vizinha que teve trigêmeos. E trigêmeos, eu sempre pergunto, nossa, como é que vocês não contam? Então, ó, quem tem um, tem dois. Quem tem dois, tem três. Vai indo bom. Fica o convite, então, para o pessoal de casa conhecer aí o Ser Pai, né? Isso. Que é S-E-R separado, porque significa... Sociedade Educativa Recreativa Pai. Pai, olha, então vamos descobrindo lá. E feliz dia dos pais para vocês. Muito obrigado. Aproveitem aí o domingo com o filho de vocês. Muito obrigada pela participação aqui no Padrão. Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Bom, e no próximo bloco nós vamos conhecer aí pais que optaram pela adoção para viverem a sonhada paternidade. E apesar do momento ser de corte de gastos para a maioria dos brasileiros, isso não quer dizer que os pais não vão ganhar um presentinho, né? O aumento das vendas no comércio nos últimos dias já é uma realidade. Em Lajeado, no Vale do Taquari, ele deve ser de até 5% até domingo. A reportagem da TV Univates foi às ruas conferir a movimentação e pegar algumas dicas de presentes. O movimento no comércio já começou em função do Dia dos Pais. Em alguns locais mais que outros. Mas uma coisa é certa, de roupas a cosméticos, todos vão receber, nem que seja no mínimo, um incremento nas vendas. Para essa loja de roupas especializada em produtos masculinos, a expectativa é positiva. A procura por presente para o Dia dos Pais já está bem alta. Principalmente malhas de inverno, casacos de lã, blazers de veludo. O movimento está muito bom e a expectativa também está bem grande para esse Dia dos Pais. Já nessa loja de produtos aromáticos, a procura não tem sido tão grande. E para atrair ainda mais clientes, eles adaptaram os produtos para a data. Kits especiais para os pais. Com sachezinhos, spray para carros, ou até mesmo a cuia aromática, né? Que nós trabalhamos, que é um produto que vale muito a pena, né? Cada um ter. Indiferente da data, no Brasil, a maioria dos consumidores deixa sempre para comprar na última hora. Isso às vezes pode ser um problema, já que os produtos vão terminando ao passar dos dias. Para o Tiago, uma boa dica é comprar sempre em lojas especializadas. É, especialidade, né? Tu saber o que um homem gosta de vestir. O homem é mais direto, ele é mais sucinto, ele não gosta de algo muito extravagante. Então é essa facilidade de ajudar, principalmente as mulheres que vêm até a nossa loja, comprar para os homens e tirar essas dúvidas, né? As opções são variadas. De calças a gravatas. Ou de aromas a perfumes. Todos são presentes. No fim, apenas o ato de presentear é o suficiente para mostrar o quanto os pais são importantes na vida de uma família. E ainda hoje, o exemplo de quem encontrou na adoção uma forma de realizar o sonho da paternidade. Veja também, estudantes protestam contra a redução na gratuidade das passagens de ônibus de Porto Alegre. É daqui a pouco. Um gesto de amor que também revela o sentido da paternidade. No Brasil, existem mais famílias dispostas a adotar do que crianças aptas a serem adotadas. Mas vários fatores, inclusive preconceitos, dificultam o processo. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, em 2016, essa proporção era de mais de 35 mil núcleos familiares para pouco mais de 6 mil crianças e adolescentes. Assim como os naturais, filhas e filhos escolhidos mudam a rotina das casas e trazem muita felicidade. Foram três longos anos de espera até que Maia chegasse. O quarto foi preparado logo no início do processo de adoção. Hoje, ele tem a personalidade da menina de 5 anos que adora vestidos de princesa. O pai, sempre atento, ajuda a escolher a roupa que ela quer usar para a reportagem. Também cuida do cabelo e conhece profundamente todo o universo dos contos de fada. A cumplicidade entre pai e filha está no olhar. Eu tenho um embate no início, principalmente, mas ela é maravilhosa, mudou tudo. No dia que eu conheci ela, que foi o primeiro encontro, que eu disse, agora sim, agora eu sou pai e muito legal. Maia foi muito desejada. Pelo Facebook, amigos e parentes também estavam na torcida. Como não sabiam o nome da criança que viria, resolveram chamá-la de Natasha Kelly. E a campanha Vem Natasha mobilizou todo mundo, até os bichinhos de estimação. Muitos alunos e ex-alunos mandaram fotos dizendo que estavam esperando há tanto tempo junto comigo e que sabiam da minha espera. Então, eu achei muito lindo, assim, todo mundo se mobilizando, muitas pessoas se mobilizando. Gente que eu conheço ao vivo de muitos anos, gente que eu conheço só pelo Face, gente que foi meu aluno, que é meu aluno ainda. Então, foi muito legal. A adoção sempre foi um desejo de Helena e que foi prontamente acolhido por Juliano. Hoje, mesmo estando separados, os dois dividem a rotina com a filha. Juliano é um pai presente. Fica com Maia nas terças e sextas. Nos sábados, é também sua tarefa levá-la ao balé. Os finais de semana são divididos conforme a agenda dos pais. A gente organiza no tempo que dá. Acho que o ideal é ter um tempo de qualidade, não necessariamente muito tempo, né? O tempo que tem, a gente poder aproveitar bem. Esse vai ser o segundo dia dos pais de Juliano. Mas as homenagens ele recebe todos os dias. Meu papai é especial, foi Jesus quem me deu. Apertar meus braços, me cobrir de amor. E agora é hora da gente conhecer a história do Ayrton e do Marcos, que também optaram pela adoção para realizarem o sonho da paternidade. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Tudo bem. Bom, há quanto tempo vocês estavam juntos quando decidiram aumentar a família? Como é que foi isso? Fazia 14 anos, né, Marcos? Uhum. E a gente decidiu... O Marcos já queria adotar mais tempo, mas eu achava que pelo trabalho da gente, viagem, coisa, não ia caber ter filho. Aí foi que os colegas, né, colegas... Eu trabalho com teatro, então as colegas diziam, ah, eu saía de cena para amamentar, eu sempre dava um jeito, a gente sempre dá um jeito. E aí foi que eu cheguei... Aí o Marcos, inclusive, se surpreendeu, né? Quando eu cheguei, disse, ó, então vamos adotar. Eu esperei uns dois dias para ele dizer que não. Como é que foi essa conversa aí, Marcos? Essa tentativa de convencê-lo? Não, eu não convenci. Eu deixei. Ele sabia... Mostrou que era só uma vontade tua. Ele sabia da minha vontade, só essa. E como todas as coisas são compartilhadas, decisões, é bem assim, o dia que quiser, é só falar. Está livre? E aí, tanto que o dia que ele falou, eu fiquei assim, tá? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Mas aí eu esperei. Depois, tá, eu acho que foi uns dois dias depois, a gente foi começar a documentação mesmo. Agora foi. Bom, e hoje vocês têm, então, o Guilherme e o Henrique, né? Há quanto tempo, como é que foi esse processo aí? Há quanto tempo eles estão com vocês? Já fazem mais de sete anos, né? Vai fazer oito, né? É, a gente entrou, aí tu que sabe as datas melhor, né? A gente entrou com a papelada para se inscrever na filha de adoção e foram nove meses depois. Sim. A gente conheceu os guris. E chegaram juntos para você? Sim, são irmãos de mãe, estavam juntos no mesmo abrigo. E o Guilherme tinha quatro anos e meio e o Henrique tinha nove e meia. Sim. Aí as pessoas, elas falam, é que é demorado. É demorado quando tu quer um bebê ou tu quer uma criança especificamente menino ou menina. Sim. E escolhe a cor, escolhe cor de cabelo, essas coisas assim. Aí tu vai querer o quê, né? Sim. É como tu disse, tem muita gente para adotar e... Só que quando a criança vai crescendo lá dentro de um abrigo, daqui a pouco ela já está grande. Não é mais um bebê, né? Não é mais um bebê e pouca gente quer. Sim, sim. E vocês, desde o início, não tiveram isso, né? Vocês... A gente teve uma parte. Na realidade, a gente, quando fez, montou o perfil, a gente, por orientação, assim, de conhecidos, amigos e psicólogos, amigos, né? Eles diziam que era melhor fazer entre dois e cinco anos. Dois anos para nós era bom porque a gente, para não trocar, fugir das frauques, né? Não precisa. Mas daí, quando ligaram para nós, não ligaram dizendo que tinha dois meninos com possibilidade de adoção. A gente colocou que podia ser dois irmãos, entendeu? E... Só que disseram, só que tem um que está acima da faixa etária que vocês pediram. Aí o Marcos, que atendeu o telefone, disse, ah, vou falar com a Iroda, aí o outro retorna. Aí o Marcos falou, disse, ah, se veio, se ligaram, vamos lá conhecer. E a gente foi conhecer. A gente conheceu no dia 26 de novembro e teve duas visitas. No dia 14 de dezembro, a gente já estava com a guarda provisória. Ah, que bacana. É, passaram o final do dia no conosco e tal. Até hoje, né? Aham. E depois, na primeira visita, já deram por... A equipe que vai visitar, já deram por adaptados, tanto eles como nós. E teve... Daí o juiz deu o parecer e teve o trânsito julgado. E daí, 45 dias, a gente foi registrar eles. Então, a gente costuma sempre dizer que o processo foi super tranquilo, super rápido, né? Sim, perto do que você sabe. Perto do que geralmente as pessoas demoram. E também, a gente encontrou, assim, toda pessoa que a gente encontrou no caminho, a equipe que cuidou da adoção, no fórum, o advogado, né? A gente teve pessoas, assim, que foram super colaborativas com o processo. Então, o processo todo foi facílimo. Inclusive, a adaptação com os gurias e conosco. Ah, que bacana. Bom, eu convido vocês agora para assistirem com a gente uma reportagem que mostra o que acontece quando a paternidade chega depois de meio século. O número de homens que se tornam pais em idade madura tem aumentado. É uma fase em que se tem mais condições para criar uma criança, embora a ciência aponte mais desvantagens quanto aos fatores biológicos. Certo é que o nascimento de um filho pode trazer encanto em qualquer momento da vida, né? Que o diga o nosso colega aqui da TVE, Antônio Tchocari, que se preparou muito para receber o Lourenço. Pai aos 57 anos e pela primeira vez. O filho pode chegar para a mamãe e dizer, mamãe, cadê o papai? Porque eu estou aqui com o vovô. A paternidade veio tarde porque Tchocari tem uma trajetória singular. Até os 30 anos de idade, ficou no seminário. Por outros 12 anos, trabalhou com jornalismo em São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei mais 12 anos em São Paulo. Eu não queria ter filhos em São Paulo. O tempo foi passando e, ao conhecer Janaína, o sonho da paternidade se materializou. Eles se casaram em outubro do ano passado. Cada um ficou morando na sua casa. Mas, no último mês de gravidez, Janaína mudou de planos. Deixou o apartamento na Zona Norte, de Porto Alegre, e veio com o Lourenço ainda na barriga para a confortável casa de Tchocari, no extremo sul da capital. Agora, esse é o endereço dos três. Mas também tem espaço para o gato pretinho e para a vovó, que ajuda a mãe de primeira viagem. Tchocari é um pai moderno. Divide absolutamente todas as tarefas com a esposa. Tudo com muita alegria. A felicidade transborda nessa família. É algo muito gratificante, né? Ser mãe é uma transformação bastante significativa na vida da gente, né? E é algo muito especial. Tchocari tem 57 anos e Janaína 39. Lorenzo é o primeiro filho dos dois. Pelo senso comum e também, segundo alguns médicos, a gravidez seria improvável. Mas o casal contrariou a lógica. Tchocari, que largou o seminário, mas não a espiritualidade, diz que ser pai a essa altura da vida o coloca em contato com o divino. Agora é na prática, né? Antes eu tinha, talvez, um bocado de informações teóricas. De conhecimentos adquiridos em relação a essas questões. Agora tudo isso está sendo colocado na prática, no dia a dia. Para que ele se torne, no futuro, uma criança muito saudável. Um jovem equilibrado, harmonizado. Seja um cidadão consciente. E possa contribuir dentro das possibilidades dele também para a melhoria do país, a melhoria do planeta, que é o que nós buscamos como seres inteiros, né? O maior presente que os nossos filhos querem e precisam não é o presente caro. Não é o presente a roupa de grife, ou tênis de marca, ou qualquer outro presente desse tipo. O maior presente que um pai pode dar para o seu filho é ser participativo. É estar presente, é estar atuante, é cuidar, é pegar no colo, é acariciar, é brincar, é estar junto com a mãe e muito junto com o filho. Parabéns, então, ao nosso colega pelo primeiro dia dos pais, que ele vai viver no domingo. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com a Ayrton e o Marcos, que são pais do Guilherme e do Henrique e foram o primeiro casal homoafetivo a registrarem aí, né, aqui no Estado, os filhos com o nome dos dois, né? Isso também é muito importante, muito significativo, né? É, porque eu sempre, a gente sempre se dispõe, né, a dar entrevista por isso, por ser... Na realidade, a gente abriu o caminho que muitas outras pessoas fizeram e que muitas outras também têm, como eu vou dizer, têm medo de tentar e não conseguir, né? E eu acho que hoje em dia o Juizado da Infância e da Juventude está muito mais... Acho não, tenho certeza, porque está muito mais aberto, muito mais ágil para isso, né? Então, eu gosto de falar, assim, que as pessoas não têm medo de tentar adotar, né? Porque tem um monte de crianças que querem, como disse o colega de vocês, né? Eles querem carinho, eles querem amor, eles querem afeto. Não querem uma roupa de marco, um presente caro, porque realmente é o que todos nós precisamos, né? Sim, é verdade. Eu acho que o amor resolve tudo. E assim como os primeiros pais ali no primeiro bloco, você sente essa estranheza aí quando chegam os pais, que a sociedade às vezes nos mostra, mas cadê a mãe, né? Não vai faltar nada, assim, essa presença feminina, vocês percebem isso também? Sim, direto, ainda mais quando tem dois pais. Sim. Um chama de pai, daqui a pouco o outro chama de pai. Causa, assim, um pouco, né? Está no supermercado. Por exemplo, que pai, pai, olha aqui, ele diz lá, e pai, olha aqui, as pessoas olham. Já olham. Na escola também é aquela coisa de, as pessoas direcionam para mães recados. E, claro, na escola a gente sempre era ligado, os professores, assim, de conhecer mais, de ser bem atuante na escola. Mas também os grupinhos se formam, assim. Nunca tem, tem, a gente teve que entrar naquela história das festinhas de criança, como é que se fazia? Então, tinha que comprar uma caixa de brinquedo para toda semana ter uma festinha. E, porque a gente, uma ou outra pessoa avisava a gente. Porque era um grupo mais fechado. Tinha que estar pronto já para a surpresa. Então, são coisas assim. E como a gente também recebeu os nossos guris que estavam grandes, tu não sabia o histórico de doenças, essas coisas assim. Então, tu ia descobrindo aos poucos as coisas. Cada vez que tu ia no pediatra, tu tinha que dizer, olha, fazem seis meses que eu conheço o José Guilherme. E a gente tem o histórico só da gendinha que vinha da escola para o abrigo. O Henrique nem isso tinha. Tinha que perguntar para ele o que que ele, se ele já teve alguma vez febre, alguma coisa assim. Não sabia nada. E aí, com o tempo, tu vai desenvolvendo, vai descobrindo como é que é, mas leva tempo. Aí que a gente percebe, né, que seja biológico, seja adotivo, essa descoberta é em conjunto, né? Exatamente. Entre pais e filhos. A diferença é que já vem maior de idade, né? Assim, é uma idade maior. Sim, com idade maior. E já pensam em aumentar a família? Já cogitam essa possibilidade? Ah, eu acho que agora a idade não deixa. Bom, vimos ali o exemplo, né? É possível. Se for por isso. É, realmente, sobre isso, a gente tinha, eu tinha 46 e o Marcos tinha 45, né? Então, a gente já tinha, já cansava fácil. Eu sempre gosto de contar, o Guilherme fazia xixi na cama. E a pediatra disse pra gente acordar, depois que ele dormisse, depois das oito não dá água. E depois que ele dormisse, acordar de duas em duas horas, depois de três em três, chegou no primeiro mês e a gente estava cansado. Cansado. Com olheiras. Aí o Marcos olhou pra mim e disse assim, ah, tu já pensou se a gente tivesse pegado dois de, entre dois e cinco anos, aí ia ser fogo. O Henrique era tranquilo, ele tomava banho sozinho, se vestia sozinho, se preparava sozinho, comia sozinho. O Guilherme, não, tinha que fazer um monte de coisa pra ele. Sim. E o Henrique ia pro colégio sozinho também. Aham. E o Guilherme tinha que levar e trazer aquela coisa toda. E sem estrutura de família. Sim. E o Henrique não ia pro colégio, que a gente tinha meio que medo, né? É, mas eu ia sozinho em Porto Alegre. Acho que foi na segunda quinzena, já foi sozinho. Sim. Era perto, ele estava tranquilo. Estão aprendendo então aos poucos, né? É, sempre, todos os dias. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, feliz dia dos pais. Eu que agradeço, obrigado. Para os dois e curtam aí os filhos no domingo. Obrigada. Obrigada. Parque eólico inaugurado na região metropolitana. Fábrica de celulose com produção interrompida até novembro. E a orla do Guaíba começa a mostrar nova cara. Confira em um resumo de notícias desta sexta-feira. Parque eólico foi inaugurado hoje em Viamão. O Complexo Eólico Pontal é o primeiro na região metropolitana de Porto Alegre. São 25 aerogeradores distribuídos em uma área de 3 hectares. A capacidade de produção é de 204 mil megawatts por ano. O suficiente para abastecer 140 mil residências, que equivale a pouco mais que o município de Viamão. O investimento foi de 330 milhões de reais. A celulose rio-grandense em Guaíba terá produção interrompida até 11 de novembro. A paralisação é reflexo dos danos gerados por um acidente em uma caldeira em fevereiro, reduzindo em 200 mil toneladas a produção de celulose. Até novembro, outras 400 mil toneladas deixarão de ser produzidas na unidade. O impacto econômico deve ser de 200 milhões de reais. O dano está coberto pelo seguro mantido pela companhia. Obras da nova orla do Guaíba avançam na capital. Segundo a Prefeitura, 82% dos trabalhos do primeiro trecho já estão concluídos. O percurso é de 1,3 quilômetros e vai da usina do gasômetro até a rótula das cuias. O piso já foi pavimentado e novos postes de luz foram instalados. A construção foi iniciada em outubro de 2015 e deve estar pronta em dois meses. O investimento total é de 68 milhões de reais oriundos de financiamento da Corporação Andina de Fomento. E hoje estudantes protestaram contra as propostas de fim de gratuidade da segunda passagem nos ônibus de Porto Alegre, que será garantida apenas para jovens de baixa renda. A Prefeitura alega que o sistema de transporte está falido e que para alunos de renda mais alta se trata de um benefício descabido. Mas os jovens dizem que a proposta ajuda as empresas e prejudica o acesso à escola. Os secundaristas acordaram cedo para se manifestar. Os protestos começaram na madrugada em frente ao prédio central da URGS. Estudantes colocaram fogo em pneus e foram contidos pela Brigada Militar. Depois se concentraram em frente ao Colégio Parobé, uma das principais escolas públicas da cidade, e foram até o Paço Municipal. A principal razão do protesto é o fim da gratuidade da segunda passagem e o projeto de lei que prevê que só estudantes de baixa renda tenham acesso à passagem estudantil gratuita. Retirar o meio passe significa dizer que o estudante vai ter seu orçamento mais comprometido por uma passagem que já é cara. A gente entende que essa medida do governo municipal vai retirar os estudantes das escolas e colocar cada vez mais enterrado nas periferias. Os estudantes também protestaram contra a diminuição das matrículas do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, do fim do pré-vestibular popular e do Programa de Bolsas para o Ensino Superior, todos oferecidos pelo município. A assessoria do prefeito Nelson Marquesan afirmou que considera legítimas as manifestações dos estudantes da capital. Depois do intervalo, Serra Gaúcha é centro de debate sobre empreendimentos digitais. E ainda, uma dica para os apaixonados por cerveja curtirem na capital gaúcha neste fim de semana. É daqui a pouco. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou hoje na capital de um debate sobre inovação, parcerias público-privadas e o combate à burocracia. Após o evento, Alckmin, que é figura de destaque no PSDB, abordou outros temas com destaque para uma eventual candidatura à presidência da República no ano que vem. O evento foi direcionado a lideranças políticas e empresários. Além da palestra de Alckmin, também houve um debate com o secretário estadual de Planejamento, Carlos Burigo, e a senadora Ana Amélia Lemos. Em coletiva, o governador de São Paulo falou sobre a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018. Eu acredito que 2018 vai ser a eleição da experiência, no bom sentido, o Brasil. E vou trabalhar, se eu for candidato, porque isso está muito longe, não é uma decisão pessoal, é uma decisão coletiva, mas trabalhar para unir o Brasil. Claro que tem disputa, e é saudável que haja, mas naquilo que puder haver convergência. Alckmin comentou ainda a reforma da Previdência, e disse que, no Congresso, o partido vai trabalhar na defesa de um regime geral de Previdência Social. É um regime só de Previdência, onde o teto seja o teto do INSS, e acima disso seja a Previdência Complementar, e não mais benefício definido, mas contribuição definida. A expectativa do governo é votar a reforma previdenciária no início do próximo mês. O município de São Leopoldo, com 230 mil habitantes, e um dos dez mais expressivos no Produto Interno Bruto Gaúcho, tem um forte e diversificado parque industrial. O prefeito Arivanazzi, que está em seu terceiro mandato, quer ampliar a participação popular na escolha dos rumos que irá tomar a cidade localizada no Vale dos Rios, no Rio dos Sinos. Prefeito Arivanazzi, do município de São Leopoldo, região do Vale dos Sinos, no seu terceiro mandato. Prefeito, boa noite. Qual é o balanço que o senhor faz aí dessa primeira parte da gestão? Olha, esses primeiros seis meses, nossas novas gestões dos municípios estão dramáticas, nós temos um problema grave que é a questão financeira dos municípios, que vem se arrastando há bastante tempo, a queda da questão econômica, a queda da economia municipal, portanto as cidades têm sofrido muito para poder manter o serviço, organizar o serviço, é isso que está fazendo. E a retirada de todos os programas sociais que nós tínhamos no passado, na área da educação, na área da saúde, da ciência social, isso se agravou muito no nosso município, isso tem aumentado a miséria, tem aumentado o desemprego, tem aumentado a circulação de meninos e meninas de rua, então nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse novo sistema que nós estamos vivendo, política e econômica no nosso país. É um momento de resistência brava, mantendo alguns serviços essenciais. A dificuldade, ela é financeira? Eu acho que a dificuldade é financeira, ela é política, porque hoje o Brasil, de fato, não tem nenhum tipo de ação, está tudo parado em Brasília, tem decisões tomadas em janeiro que não foram implementadas, os ministérios não estão funcionando, nada funciona, nada anda, e isso está sobrecarregando os municípios nas demandas que nós temos, mas também nos projetos que nós temos andando na nossa cidade, está tudo parado, as obras não andam, porque a parte técnica não funciona, então é muito grave a situação, na minha opinião, para todos os municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul, em especial o nosso município, que herdou uma dívida de 200 milhões de restos a pagar a curto prazo, isso piorou muito a nossa situação na cidade, mas é meio geral isso no nosso município. Hoje, por exemplo, eu não, cada vez que vou a Brasília, eu volto decepcionado, porque não vejo nenhum programa novo, nenhum programa que tinha em andamento, tudo é corte, corte. Agora, qual seria a principal ação positiva? O que o senhor já conseguiu fazer em meio a esse quadro de dificuldade que o senhor comenta? A única coisa que dá para nós fazer é manter os serviços que nós temos, manter a cidade em dia, manter as atividades, reorganizar o debate com a população, fazendo cortes e enxugamento do ponto de vista daquilo que não for fundamental, é manter a saúde, a educação e a ciência social, e manter a cidade minimamente funcionando. Eu acho que esse é o grande desafio dos municípios que nós estamos tendo hoje, manter o serviço, manter a cidade funcionando minimamente, para esperar que a partir de 2020, por aí de 2009, 2020, a gente possa ter uma economia diferenciada, e aí começar a ter retorno, um governo solidificado do ponto de vista democrático, que volte a se preocupar com os municípios, que isso hoje não está acontecendo. Ao final dos quatro anos, qual seria a marca que o senhor gostaria que o seu governo deixasse na cidade? Olha, primeiro, eu acho que nós temos a obrigação de melhorar a questão da saúde, da educação e da ciência social. Eu acho que uma das marcas dos municípios é exigir um maior espaço de recursos do governo federal e estadual para nossas cidades, para ter recursos para nós podermos mexer na nossa economia. Segundo, é o fortalecimento da questão democrática na cidade, retomar a participação da população, transformar a nossa população em sujeito histórico dos processos de mudança, tendo compromisso com a cidade. E o terceiro é construir, na minha cidade especialmente, o grande projeto que é o hospital e escola, junto com a Universidade de Vários dos Sinos, que hoje tem o curso de medicina, que é uma novidade muito grande. E, por fim, é nós recuperar a questão cultural, a questão da programação, da participação efetiva da CIDAR na gestão pública municipal. Ok, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Eles têm criatividade de sobra e buscam investidores que conheçam e acreditem no potencial dos negócios. Ideias que podem transformar sonhos em uma empresa de sucesso, capaz de oferecer soluções inovadoras em diferentes segmentos. Até amanhã, 70 startups estarão reunidas em Gramado, na Serra Gaúcha, buscando investidores. Veja na reportagem de Lívia Guilhermano. Encontrar uma peça de carro usada pode não ser fácil. Mas essa startup promete facilitar a busca. O site oferece um banco de dados com os estoques dos centros de desmonte de veículos. O que a gente está fornecendo para o mercado é estar junto ao estoque dos CDVs. Aí a pessoa... Hoje, o nosso portal tem menos de dois meses que ele está no ar. Nós já estamos oferecendo mais de 200 mil peças para o mercado. Então a pessoa não precisa ligar, não precisa fazer nada. Ela vai lá no site, digita. Eu preciso do filtro tal, do carro tal, modelo tal. Startup é uma empresa iniciante. Um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios inovador para crescer no mercado. Google, Facebook, Uber começaram assim. Mas para uma boa ideia ter sucesso, é preciso muito trabalho e investimento. Reunir em um único espaço startups e investidores é a proposta do Gramado Summit. A gente avalia vários critérios. Dentre eles, um ponto muito importante para nós é o fundador, a capacidade dele de gerir o negócio, capacidade dele de criar um bom time. Então o time é a capacidade do céu de administrar do fundador. O modelo de negócio também precisa ser um modelo de negócio que tem uma capacidade de escalar muito grande para a gente poder atingir uma capilaridade a nível nacional e às vezes até expandir para modelos internacionais. Aqui, os criadores das empresas têm chance de mostrar que as suas soluções podem impactar a vida das pessoas no futuro. São mais de 10 mil startups. Esse número está em crescimento. É um mercado altamente de evolução, disruptivo, porque de uma hora para a outra, ele com pouco investimento, ele passa a tracionar, acelerar, crescer e se tornar um grande negócio. Quem está começando pode se espelhar em casos que deram certo, como o da pequena empresa de turismo da década de 70, que virou uma das maiores da América Latina. Ela nasceu pequena, nasceu grande, mas a gente foi conquistando espaço, conquistando espaços e hoje é uma das maiores empresas de turismo do mundo, está entre as cinco maiores do mundo. A startup criada pelo Ivan e pelo sócio já presta serviço em 150 cidades. Eles criaram um aplicativo para chamar profissionais da saúde em um raio de 10 quilômetros de distância para atendimento em casa. O maior desafio que eu vejo, ou que estamos passando nesse nosso projeto, é a mudança na forma de pensar as pessoas. Já que é uma solução inovadora, então as pessoas hoje, elas naturalmente pensam quando tem algum problema de saúde, aonde eu vou? E a ideia do aplicativo e de nossa startup é mudar essa pergunta. Ou seja, quem eu vou chamar até a minha casa? Amanhã, 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude. Aqui no Rio Grande do Sul, várias atividades estão movimentando a Semana Estadual da Juventude, que integra o calendário oficial de eventos do Estado. Uma das ações mais bacanas é a Feira das Profissões, destinada a jovens de comunidades da região metropolitana da capital. Nos estandes, os estudantes podem confeccionar a carteira de trabalho, fazer testes vocacionais e participar de palestras sobre cidadania, empreendedorismo e gestão financeira. As áreas escolhidas são as que concentram os maiores índices de violência. Além das feiras, o governo também pretende construir centros de juventude nestes locais. Cada centro de juventude vai ser gerido por uma entidade social que já tem experiência em construir novas realidades. Essas entidades fizeram pesquisas, elas conhecem essas comunidades que elas vão atuar e a partir daí elas vão fazer formações com esses jovens. Então, dependendo de um centro, ele vai ter uma formação em gastronomia, em outro centro ele vai ter uma formação em cabeleireiro, em outro uma formação em yoga. Então, depende da região e do que aquela comunidade vai receber melhor. Amanhã, a Feira das Profissões vai estar no Instituto Cultural São Francisco de Assis, na Lomba do Pinheiro. No dia 17, no Centro Vida, no bairro Rubem Berta. No dia 18, no Instituto Federal de Educação da Restinga. E no dia 19 de agosto, no Centro de Referência em Assistência Social em Alvorada. E uma dica legal para aproveitar com os pais neste final de semana é a Confraria Dia dos Pais com o Festival de Cervejas. Mais informações com a repórter Marta Crote. Eu estou aqui na Confraria do Dia dos Pais, onde tem uma coisa que agrada quase todos os pais, muitas cervejas. são cinco cervejarias. Cada um dos estandes tem, no mínimo, cinco tipos de cervejas diferentes. Tem um que tem até treze tipos de cervejas. Eu estou aqui com a Márcia, que vai explicar, assim, o que é essa Confraria? Bom, a Confraria de Pais do Iguatemi, ela está trazendo, realmente, uma atividade, uma experiência de lazer e entretenimento. O que acontece aqui? Hoje nós vamos ter uma série de palestras com os cervejeiros, né? Para explicar um pouco mais para os pais e amigos e tudo mais sobre o universo das cervejas artesanais. E rola aqui também um happy hour. Então, hoje, das seis e meia às vinte e uma horas tem happy, amanhã também, e as palestras começam às dezenove e trinta. Então, a gente convida todo mundo para curtir aqui esse Dia dos Pais, tá bom? Agora, quem vem aqui pode comprar cerveja para levar. Pode tomar cerveja aqui também? Vai ter, tipo, uma happy? Tem um happy, sim. Pode comprar, degustar, levar, isso que a gente quer, oferecer muito lazer e entretenimento para esses Dia dos Pais. Muito obrigada pelas suas informações. Marta Crote para o Panorama. Você fica agora com o Debate TVE que discute a situação da Venezuela. Nós voltamos na segunda-feira às sete e quinze. Um ótimo final de semana para você e parabéns a todos os papais. e aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto